Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Eles levam esperança há oito anos quando surgiu o Instituto Amigos do Coração que tem centenas de voluntários dispostos a ajudar quem mais precisa Nesta semana vão promover uma live para arrecadar alimentos e dinheiro para comunidades indígenas A live é nesta terça-feira às sete da noite No período das três horas da live vai ter um QR Code na nossa apresentação que vai dar direto no site do Instituto Amigos do Coração e lá a pessoa escolhe a forma melhor que ele quer doar Karina foi convidada e vai participar da live Minha primeira live também, vai ser minha primeira live Eu acho que é uma maneira que a gente está encontrando para entrar em contato com as pessoas para levar a nossa música no momento que é para ficar em casa ainda não é para as pessoas ficarem circulando O Flávio é músico profissional, mora em São Paulo mas por conta da pandemia teve dezenas de shows cancelados Aí ele voltou para Campo Grande, onde mora a família, para passar aqui esse período e foi convidado para a live e vai fazer a participação O que o público pode esperar em termos de estilo musical seu, Flávio? Olha, meu, muito sertanejo, que é o nosso estilo, da nossa terra e também pop e rock com a Karina e com o Chicão, Karina Martins e Chicão Castro Vai ser uma diversidade de estilo muito bacana onde o público que vai assistir realmente não vai ter motivo para sair de casa porque vai ser um entretenimento muito legal e um show, além de música, de solidariedade com o Instituto Amigos do Coração Então não se esqueça, nesta terça-feira, a partir das sete da noite Eu acho que isso é a gente mudar de dentro para fora Eu acho que se a gente ficar parado numa situação dessa nada vai mudar e a gente vai voltar ou ficar pior do que estávamos antes Eu acho que isso tudo serve para tocarmos mais pessoas e isso está acontecendo visivelmente no Brasil e no mundo Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou cantando dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou